Me capacitou, também me ungiu Que em minha vida Ele está Mais um dia brilhou a luz no meu caminho E a Jesus saí a procurar Quando achei, olha só o que ele disse Meu filho volte, pois eu vou te ajudar Parecia mais um sonho e realidade O meu Deus chegou e fez o sol brilhar Aquilo que era morto ele fez viver E em minha vida fez acontecer Ele me deu socorro a hora que eu pedi Alegre eu estou, pois ele me ouviu Me capacitou e também me ungiu E em minha vida Ele está E em minha vida Ele está Ele está Ele está Nada pode me deter Porque tudo é possível Eu ao que crer Basta a minha fé Basta a minha fé Para ver o meu milagre acontecer Basta a minha fé Para que eu possa ir além Do que os olhos possam ver Com minha fé Com minha fé Eu enfrento o povo de nós Com minha fé Não tenho medo de leões Com minha fé Mesmo estando no deserto Sigo o certo da vitória Com minha fé Com minha fé Com minha fé Toco qualquer desafio Com minha fé Nunca me sinto sozinho Com minha fé Nada pode me deter Porque tudo é possível Ao que crer Com minha fé Com minha fé Vou derrubar muralhas Vou vencer gigantes Com minha fé Vou conquistar vitórias Superei os montes Com minha fé Eu vou até o fim O céu é o meu limite Com minha fé Com minha fé O morto se levanta O cego vê a luz Com minha fé Com minha fé O morto se rende Em nome de Jesus Com minha fé Com minha fé Nada pode me deter Porque tudo é possível Ao que crer Ao que crer Porque tudo é possível Ao que crer Basta a mim e eu falei Eu e a minha casa serviremos já ao Senhor Eu e a minha casa serviremos já ao Senhor O Seu nome é Deus de Israel O Seu nome é Iluim O Seu nome é Euxalai O Seu nome é Adonai E o Seu nome é Jesus Grande Ele é Ele é grande e poderoso E o Seu nome é Jesus Grande Ele é Ele é forte e poderoso E o Seu nome é Jesus Ele é Deus da minha casa Da minha família E o Seu nome é Jesus O Seu nome é Deus de Israel O Seu nome é Iluim O Seu nome é Euxalai O Seu nome é Adonai E o Seu nome é Jesus Grande Ele é Grande Ele é Ele é grande e poderoso E o Seu nome é Jesus Grande Ele é Ele é forte e poderoso Ele é majestoso E o Seu nome é Jesus Ele é grande e poderoso Ele é majestoso E o Seu nome é Jesus O Seu nome é Jesus E o Seu nome é Jesus E o Seu nome é Jesus Grande Ele é Ele é grande e poderoso E o Seu nome é Jesus Grandi Elié, ele é forte e poderoso E o seu nome é Jesus Grandi Elié, ele é grande e poderoso E o seu nome é Jesus Grandi Elié É tão bom estar com você Ter a sua sintonia Toda hora, todo dia Em cada amanhecer Vem, vem sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom Sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Vem, vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Muito bem Amados irmãos Amadas irmãs A paz do Senhor Jesus Estamos ao vivo Hoje é dia 27 De fevereiro Agora são 10 horas Mais 53 minutinhos 22 horas 53 minutos Estamos iniciando Mais uma clínica da alma Ao vivo Para atender conselhos Em áudio E pelo e-mail Pastor Chico Chagas Arroba gmail.com Chico com CH Chagas com CH Tudo minúsculo Arroba gmail.com Você que está aqui Que está passando Alguma situação difícil Quer um direcionamento Quer um conselho amigo Direcionado pela palavra de Deus Pode fazê-lo agora Pedindo o seu conselho Pelo e-mail Pastor Chico Chagas Arroba gmail.com Arroba gmail.com Está certo? Após nós vamos começar Fazendo uma oração Porque nós temos Vários conselhos hoje Conselhos em áudio E em e-mail E Se tiver alguma criança Com entendimento Era bom que ela não assistisse A clínica da alma de hoje Porque temos conselhos aqui Meio pesados Inclusive de vida íntima E nós vamos abordar Esses assuntos Que ajudam muito Os casais Ajudam muito As irmãs E os irmãos Que estão passando Por essas dificuldades Na vida Quero pedir a você Amado irmão Querida irmã Que está comigo agora Faça comigo esta oração Santo Deus Eterno Pai Senhor Estamos mais uma vez aqui Com a clínica da alma E eu peço Deus A direção da tua palavra E do teu santo espírito Para esta clínica da alma Que não fale o homem Que habita em mim Mas o Cristo Que vive em mim Usa-me Senhor Como instrumento Em tuas mãos Me revela Pai querido Deus amado Na tua palavra Como devo Direcionar os conselhos Que nenhuma emoção Que venha tomar conta Do meu coração Direcione esses conselhos Mas a razão Da tua palavra A luz da tua palavra Na direção Do teu santo espírito Peço Deus Que o Senhor Abençoe a todos Que estão conosco Deus os teus filhos E as tuas filhas Que podem estar agora Acompanhando Com o coração Aflito Angustiados Tristes Abatidos Sem saber O que fazer E pedem Uma decisão Deus Vindo da tua parte Um direcionamento Para as suas vidas Ah Pai querido Deus amado Eu já peço E agradeço Porque o Senhor Sempre nos deu Abençoa Todo o teu povo Hoje E sempre Amém Amém Amados de Deus Nós vamos trazer O primeiro conselho Em áudio Peço Peço às moderadoras Amadas Que estão conosco Aqui Várias irmãs Queridas Elis Regina De Santa Bárbara do Oeste Está conosco Edileus Invenção De São Francisco Do Conde Diaconisa Deija Costa Da Pão da Vida De São Paulo Capital A nossa missionária Adriana Carina Também está aqui Conosco Vocês coloquem Aí o e-mail Elis Regina Já colocou Aqui já Pastorchicochagas Arroba Gmail Ponto com Para você enviar Conselhos A Viviane Uchoa Também está Conosco Viviane Muito obrigado Marco Antônio Deus abençoe Sua vida Meu amado Nós vamos Entrar então Com o primeiro Conselho Nós temos Uns conselhos Aqui Meio pesado Aqui Eu peço Que vocês Não deixem Crianças Que tem Entendimento Assistir Para que não Desperte Curiosidade As crianças Hoje são Muito ligadas Em tudo Amém Amados Então vamos lá Vamos trazer O primeiro Aqui Pastorchicochagas Eu peço Um conselho Ao Senhor Em nome do Senhor Jesus Sei que o Senhor É um servo de Deus Eu tenho Também Meus pastores Aqui Também Já vieram Orar São pessoas Abençoadas Que tem amor No coração Assim como o Senhor Também tem Sua esposa Que eu vejo Glória a Deus E assim O conselho É o seguinte É que eu casei Graças a Deus E meu esposo A gente casou Estava muito feliz Fizemos planos Projetos Ainda estou com Esses projetos E ele Eu conheci Estava passando Um aperto Uma situação Bem delicada Eu abri Minha vida Meu coração Tenho amor Por ele Ó Íamos Raiva Ficava Irado O inimigo Colocando na mente Dele Que ele tinha Que dormir Na casa De alguém E ele começou A dormir Fora Aí dormia Dois dias Voltava E eu sempre Acolhendo De volta E perdoando Isso não tem Muito tempo E nem tem Muito tempo Que eu casei Não tem Nenhum ano Então assim Pastor Eu quero pedir Um conceito Porque eu tenho Amor por ele Sou uma serva De Deus Gosto de orar Estou orando Para Deus Restaurar Ele é bem Difícil Até onde eu sei Ele não bebe Porque ele é crente É batizado Graças a Deus Mas ele Acho que está faltando A vigilância Porque às vezes Ele me trata Com indiferença Ele não era assim E eu amo Esse homem É o meu esposo E eu estou orando Para que Deus Trabalhe no coração dele Para que abra Os olhos dele Porque é como Se eu estivesse Com a venda Pouquinha coisa Que acontece Se eu falar Alguma coisa Ele já disse Que eu estou enchendo A cabeça dele E eu sei Que tem algo Do inimigo Lançando Na mente dele Eu já percebi Louvado seja Deus O Senhor Ele me dá Esse entendimento E eu quero pedir Esse conselho Pastor Que eu tenha Um amor por ele Eu tenha esse amor Um amor Porque o amor Tudo sofre Tudo crer Tudo perdão Só que realmente Eu tenho crianças Em casa E a última A última vez Que aconteceu aqui Ele discutiu Só porque eu falei Para ele vir para casa Mais cedo Porque já estava Ficando tarde E eu percebi Que ele estava mentindo Para mim E ele pegou o carro Queria passar o carro Por cima do portão Enfim E eu fui muito machucada Já com palavras Atentuas Porque eu já passei Isso no relacionamento Passado Que Deus recolheu Quando eu fui casada No passado O Senhor recolheu O pai das crianças E aí eu fiquei viúva Fiquei em oração Um tempo Depois eu casei de novo Então é isso Pastor O pastor O que o pastor Me aconselha Eu estar no meu coração De orar Só que eu quero Transformação Que Deus transforme ele Que ele Seja mudado Que eu sei Que ele tem amor Por mim E eu tenho por ele Mas algo na mente dele Fica Uma perturbação E já foi revelado Eu vi em sonho O Senhor me deu um sonho E eu também percebi Que tem uma perturbação Ele ficou endividado Eu ajudei Eu abri a porta Da minha casa Para ele Eu ajudei financeiramente Ele também tem um coração Generoso Ele também me ajudou É uma pessoa Que tem um coração generoso É um inimigo Que está lutando Para destruir meu casamento Mas eu não aceito Pastor Eu falei Senhor Não deixe o diabo Destruir meu casamento Senhor Eu sou fiel a este homem Eu amo este homem Ele é meu marido Pastor Então é só isso Um conselho Em nome de Jesus Que eu peço Amém minha amada Amada Uma das coisas Que a gente precisa entender Que muita gente Até nem acredita É sobre Macumba Feitiçaria Magia negra Essas coisas Tem muita gente Que não acredita Tem gente Que não acredita Na macumba Mas acredita No mal-olhado Por exemplo Acredita Na oração contrária Existe A feitiçaria A magia negra E tudo isso As pessoas Que não andam Com Cristo Não estão em santidade Diante de Deus Elas são suscetíveis De pegar isso aí Eu confesso a vocês Que eu era muito incrédulo Com relação a essas coisas Mas depois que eu vi Acontecer Dentro da minha casa Com a pastora Jossa Net Eu não duvido mais Porque eu vi Com meus olhos Eu vi Com meus olhos E o pastor Sidomar Santos Que foi usado Por Deus Para libertar ela Na época Nós estávamos Afastado Eu afastado E ela não era crente Nunca tinha sido Era uma católica Relaxada Que não ia nem à igreja E botaram um trabalho De voodoo Uma macumba de voodoo O que é macumba de voodoo? É um trabalho Que os macumbeiros Fazem como boneco E nós encontramos O boneco No fusquinha do amor No carrinho de mensagens Que nós trabalhávamos nele O macumbeiro Botou debaixo Daquela coberta Que tem o banco Esses carrinhos antigos A gente compra Uma capa de banco E bota no banco Ele tirou a capa E botou Quando ela sentou Sentou em cima Que era no banco Do passageiro Quando ela enfiou a mão Pegou aquilo Olhou assim E disse Oxi Uma boneca E essa boneca Estava amarrada Com fio preto Queimada de vela E com a perna esquerda Amarrada no pescoço Por trás E foi a perna esquerda Da pastora Que doía Que ela não suportava Ela não vestia Soteando Botava calcinha Porque não aguentava Ela começou a emagrecer E um dia Ela saiu correndo Louca No meio da rua Saí correndo atrás dela Fui pegar ela Num posto de gasolina Trouxe ela de volta Para casa E quando O pastor Sidomar Foi usado por Deus Para curar ela Para libertar ela Ele tirou assim Da cabeça dela Um Um arame Cheio de cabelo Da cabeça dela assim Na minha frente É tanto que A princípio Eu pensei até Que fosse um Um truque de magia Um truque de Magnetismo Alguma coisa assim E ele botou a mão Na cabeça dela Ela sentou Ela ficou meia tonta E ele disse Minha irmã Fizeram um trabalho De voodoo para você Como é que ele sabia E a pessoa Que fez esse trabalho De voodoo para você Foi um trabalho Não era para lhe matar Não, era para você Enlouquecer Aí eu lembrei Daquele dia Que ela saiu correndo E falei Meu Deus Então provavelmente O seu marido Talvez esteja Sendo vítima disso E o pior É quando a pessoa Não crê Acha que não existe Porque tudo Que o diabo Quer que você Não creia Não creia Que esse mal Existe Porque se você Não crê É claro Que você Não crendo Você não vai Lutar contra isso E tudo Que ele quer Que você Você não creia Só que é real E você está pedindo Um conselho E o conselho Que eu vou lhe dar É que você Se revista Você Se revista Pastor Como é que eu me revisto Você se reveste Orando E jejuando Lembra de Jesus Quando curou O menino lunático E os discípulos Disseram Por que a gente Não conseguiu curar E o Senhor Conseguiu E Jesus disse Existe Casta de demônios Que só sai No poder Do jejum E da oração Então quem está Enfrentando Esse tipo de problema Tem que jejuar E tem que orar Tem que pedir Revestimento De Deus Tem que pedir Então faça Esse esforço Você disse Eu amo O meu marido Pronto Que bom Que você o ama Então comece A lutar Por ele E pela libertação Dele Porque Naquela época Que a pastora Estava assim Eu mesmo Afastado Eu voltei Numa Numa terça-feira Deus libertou ela Na quinta Dois dias depois Ela aceitou Na terça Quando eu Quando eu Retornei Refiz a minha Aliança com Deus E ela aceitou Jesus Dois dias depois Deus curou ela Deus libertou ela Isso prova o que? Isso prova Que nós Para sermos libertos Dessas ações Malignas Temos que estar Em comunhão com Deus Claro Quando Jesus Diz Se existe Casta de demônios Que só Sai no poder Do jejum E da oração Deus estava falando Não está muda não A voz A Eliane A Silene Queiroz Botou a voz Está muda Está não Viu? As irmãs Estão aqui no Instagram Comente aí O som está bom Do Instagram Entendeu amada Então faça isso Pague o preço Comece a jejuar Comece a orar E repreenda Toda a ação maligna Na vida do seu marido Porque Deus te deu Autoridade Para fazer isso Deixa eu pegar agora Um conselho aqui Do e-mail É uma luta muito grande O Brasil é um país Que tem muito feiticeiro Muito macumbeiro Muito ser maligno Entidade maligna A paz do Senhor Jesus Cristo Pastor Chico Chagas Meu pastor querido Peço em nome de Jesus Que o Senhor profetize Na minha vida Financeira Para que o Senhor Jesus Me abra as portas Me ajude Em nome de Jesus Deus abençoe sempre A paz do Senhor Jesus Pastor Chico Ela repete a mesma coisa Amém querida Então Rosângela Araújo Eu quero profetizar Na sua vida A benção de Deus E quero já Que no nome de Jesus Cristo No poder do sangue Do Cordeiro de Deus Pedir a Deus Pedir a Deus que lhe liberte De qualquer maldição Que o Senhor quebre Qualquer coisa feita Contra você Que o Senhor possa Libertar você Completamente Com toda a sua casa E lhe fazer prosperar Deixa eu falar outra coisa Para vocês Existem demônios Que são demônios Demônios da miserabilidade Demônios da miserabilidade Demônios da miserabilidade Aqui em Mossoró Tem um homem Que ele é mendigo Ele pede esmola E quando eu passo lá Final da tarde A noite Ele fica jogado lá E um cara jovem Fica jogado lá na rua Ele é um travesti Se veste com as roupas Que às vezes parece Que é um bando de mulambo Fica jogado lá Numa humilhação E uma pessoa jovem ainda Fica olhando Eu digo Deus que coisa tremenda Lembra do Do endemoniado gadareno Tinha uma legião de demônios Que andavam com ele Era uma legião Diz a palavra de Deus Eles falaram com Jesus Jesus disse Como é seu nome? Ele disse legião Não foi assim? E Jesus expulsou Onde que ele estava? Dentro do cemitério Se machucando todo E a palavra vai dizer Que muitos homens Pegavam ele E não dominavam ele Então isso é uma realidade Existe Se não existisse Uma cumbaria Feitiçaria Deus não se preocupava De dizer Que os feiticeiros Não vão para o céu Deus não se preocupava Em dizer Que a rebeldia É semelhante Ao pecado Da feitiçaria Deus não tinha Para que falar Tanto em feiticeiro Se eles não tivessem Importância nenhuma É claro que eles têm Deus não ia Por exemplo Condenar A quem invoca Os mortos Então é uma realidade Só que o crente Quando ele está Em comunhão Com Deus Ele está blindado Você vê que Quando Balaão Foi amaldiçoar O povo de Deus Ele disse Eu não posso Não posso Por quê? Porque eles não estão Em pecado Não posso amaldiçoar E quando ele ia Amaldiçoar Fazer Era abençoar Então você é crente Você está em comunhão Com Deus Você está bem Com Deus Não se preocupe Não Viu? Não se preocupe Não Que Deus Garante a vitória Pode até fazer Mas não vai surtir Efeito sobre a sua vida Porque o Senhor Está no controle Então revista-se De Deus Tem um conselho Aqui da irmã Dizendo Pastor Chico Chagas Eu acompanho O culto No Lá Todos os dias Amo E confesso Ao Senhor Que o culto No Lá Tem trazido Conforto Ao meu coração É como um bálsamo Pastor Eu tive Dois homens Na minha vida O primeiro homem Eu fui loucamente Apaixonada por ele Fiz tudo por ele Mas ele foi embora E está com outra pessoa E esse homem Com quem eu vivo Agora Pastor É um homem Muito bruto Muito ignorante Um homem Que não tem Vaidade nenhuma Só pensa em dinheiro Me trata Como se eu fosse Uma escrava E eu perdi E eu perdi Completamente A vontade De me relacionar Com ele E tenho Me negado A isso Tenho inventado Muitas histórias Até porque Ele não me satisfaz Não me realiza Como mulher Ele é uma coisa Rápida demais Uma coisa mecânica Espero que o senhor Entenda Então todas as vezes Que eu vou me relacionar Com ele É só passar a satisfação Dele E não minha E eu estou ficando assim Com o coração Tão endurecido Que as vezes Eu vejo ele me procurando Com vontade E eu não deixo Porque Eu digo para ele Você só pensa em você Não pensa em mim Só que outro dia Eu recebi um telefonema Do meu ex E acabei caindo E saímos juntos Pastor Foi Uma loucura O nosso encontro Eu me relacionei com ele Falei que sentia Muita saudade dele E ele disse a mim Por que você não Larga aquele homem Ele fica saindo comigo De vez em quando Eu te ajudo Você está infeliz E depois que ele Me disse isso Pastor Eu tenho pensado Na minha vida Em lutar novamente Por ele Largar este homem E lutar Por esta vida Eu sei que talvez O senhor esteja pensando Que eu não sou Uma mulher séria Mas eu sou É porque eu caí Nesse pecado Pastor Me ajude Me ajude Eu vejo que o senhor É um pastor Muito amoroso Eu não teria coragem De contar isso Para ninguém Mas para o senhor Eu conto E se o senhor Quiser falar no ar Pode falar Porque eu sei Pastor Que tem outras mulheres Que vivem situação Pior do que a minha Mulheres que fingem Amar sem amar Fingem prazer Sem sentir Como eu fingi Muitas vezes E uma vida De fingimentos É uma vida Sofrida Miserável Pastor Me dá uma luz Me aconselha Mas eu quero Um conselho Verdadeiro Eu não me importo Se o senhor Disser alguma coisa Que me machuque Eu quero é ouvir O que Deus me diria Pastor Se eu estivesse Dizendo exatamente O que eu estou falando Aqui pro senhor Pra Jesus O que ele me diria Só peço Que não fale O meu nome Mas eu amo Amo Ouvir o senhor Eu passo a noite Escutando Eu tenho um fone De ouvido Porque meu marido Não gosta Gosta do senhor De dia De noite ele não Diz-lhe que saiam Pelo amor de Deus Vamos dormir E aí eu boto O fone de ouvido Fico escutando E adormeço Escutando Amém Ela bota aqui O nome dela Onde ela mora E pede oração Pela situação dela Aí aqui ela botou OBS Observação O que mais Me atormenta O coração É o medo De ir para o inferno Pois o que eu mais quero É a minha salvação Eu tenho chorado E tenho sofrido Isso me ajuda A Deus ter misericórdia De mim Me aconselhe Por favor Minha amada Eu só aconselho Na palavra Certo Meus conselhos É tudo na palavra Eu não dou conselho Na minha cabeça Até porque Se eu for aconselhar Na minha cabeça Eu minha cabeça Hoje Pensa Deus 24 horas Mas eu preciso Aconselhar Com a Bíblia Sagrada Né Eu sei que Quando eu leio 1 Coríntios 7 Muitas irmãs Sofrem com isso Porque Essa palavra Ela vai dizer Deixa eu ler aqui Porque pode ter alguém aqui Que não ouviu ainda Eu vou ler Para depois Eu dar a explicação Olha 1 Coríntios 7 Versículos Versículos 3 a seguir A palavra A palavra diz assim O marido Pague a mulher A devida benevolência E da mesma sorte A mulher O marido Quer dizer Nós temos o dever De amar a nossa mulher E a mulher nos amar Versículo 4 Diz Eu estou lendo 1 Coríntios 7 4 agora A mulher não tem poder Sobre o seu próprio corpo Mas tem o seu marido E também Da mesma maneira O marido não tem poder Sobre o seu próprio corpo Mas tem a sua mulher Aí no versículo 5 Diz Não vos defraudeis Defraudar É enganar Não vos defraudeis Um ao outro Não enganem Um ao outro Se não por Consentimento Mútuo Por algum tempo Para vos aplicar A oração E depois Ajuntai-vos outra vez Para que Satanás Não vos tente Pela vossa incontinência Aqui um aconselhamento De Deus Dizendo para a mulher Não negar o corpo dela Ao marido dela Que o corpo dela É do marido dela Não arranjar desculpas Para não ter relações Com ele A Bíblia está dizendo Que a mulher Que o ato sexual Entre o marido e a esposa É sagrado E tem a aprovação De Deus Deus diz Goza tua vida Na tua mocidade Com a mulher Do teu conserto Mas a Bíblia Não está dizendo Que a mulher Deve passar Pela humilhação De ter uma relação Sofrida Dolorosa Não Deus não está fazendo isso Deus está falando De um casal É tanto que ele Diz que se aplicar A oração Por exemplo Tem mulher Que faz uma campanha De oração E não deixa Não deixa o marido Encostar nela Naqueles dias Passa 21 dias Vou fazer o jejum De Daniel 21 dias Você não mexa comigo Deus está dizendo Que não faça isso A não ser Que seja combinado Consentimento mútuo É quando os dois Combinam E entram no acordo Se a mulher Disser para o esposo Meu marido Olha eu vou fazer Uma campanha Eu queria me consagrar Por inteira Esta campanha Para poder Receber de Deus O que eu estou pedindo Queria que você Tivesse paciência Se ele disser Tudo bem Tudo bem Deus está dizendo Com consentimento mútuo Agora Deus está dizendo Que a mulher Não pode fazer isso E quando o marido Procurar ela Ela dizer Não, eu estou Agora estou em campanha Aqui está fechado Para balanço Não, não pode É o que a palavra Está dizendo É uma orientação De Deus exatamente Porque esse tipo De prática Muitas vezes Prejudica o relacionamento Mas No seu caso aqui Eu queria dizer A você o seguinte Você ter ficado Com o seu ex Ainda vivendo Com o atual É uma coisa Desaprovada Por Deus Se você disser É pecado Sim, é pecado Porque é adultério Adultério É quando um cônjuge Se relaciona Com outra pessoa Não importa se é ex Ou primeiro namorado Não importa quem é Se relacionou Estando num relacionamento Relacionou-se Com outra pessoa É adultério E é pecado E Deus Desaprova Né Porque já pensou Se você pedisse A Deus Um milagre E Deus dissesse Não posso dar agora não Porque eu estou Com relacionamento ali Com outro santo Então não tenho tempo Para você não Como é que você Se sentir Deus desaprova Porque nosso Deus Ele é o Deus Da fidelidade Então ele desaprova Qualquer relacionamento Ilícito E você perguntou Se Deus lhe perdoa Você perguntou Eu tenho salvação Deus me perdoa Eu posso me salvar Se você Se arrependeu de verdade Você tem um perdão Jesus disse que A misericórdia dele Dura para sempre Para sempre E não existe pecado Que Deus não perdoe Não existe Você veja que Em Isaías Capítulo 1 Versículos 18 E 19 Deus diz Ainda que os teus pecados Sejam vermelhos Como escarlate Os tornarei Branco como a lã Ainda que sejam Vermelhos como o carmesio Os tornarei mais branco Do que a mais alva neve E se você me ouvir Diz o Senhor Comereis o melhor Dessa terra Deus ainda promete Recompensa Para quem se arrepende Agora vou lhe dizer Uma coisa Minha amada O grande erro Dos relacionamentos É a relação Não ser discutida A mulher Erra muito Porque A maioria Das mulheres Eu digo isso Sem medo de errar Elas não conversam Sobre esse assunto Com seus companheiros Ela não conversa Ou por vergonha Ou por medo De uma reação Bruta Ou por medo De receber Uma reação Tipo Também você É uma geladeira Você é fria Entendeu Esse tipo de coisa Que machuca Muito mais Mas os relacionamentos Eles devem ser discutidos Olha Você faz um contrato Para comprar um terreno E se a pessoa Vai lhe oferecer Um terreno menor Ou em outro lugar Você vai reclamar Eu comprei aqui Eu quero aqui Foi aqui que você me vendeu Aí assume um casamento Que é uma coisa muito séria Um relacionamento Entre duas pessoas É uma coisa muito séria E surgem essas coisas E não tem coragem De debater Não tinha que sentar Olha Vem cá Vamos conversar aqui A gente está Se relacionando Mas só você Ou só você Sacia seus desejos E eu nada Né Existe A ejaculação precoce Que é um grande problema Que é quando o homem Sente prazer muito rápido Mas só que esse problema É um problema resolvido Tem tratamento para isso Tem medicamento Para retardar O orgasmo Então muita gente Fica sofrendo Pensa em separar Trai como você traiu E depois fica pensando Em reatar A antiga relação Porque com o primeiro Era melhor Isso é um pecado Você está Depois que talvez Se você largar ele E tentar Restaurar o seu amor Com o primeiro E não der certo E aí Existe aquele velho Haddad Que diz que ninguém Larga um pássaro Na mão Para procurador Estar voando E também tem a questão Dos sentimentos Da pessoa Porque esse homem Que você está vivendo Segundo você É um homem bom Trabalhador Tem esses problemas Mas tudo pode ser resolvido Com diálogo Conversando Porque quando você Diz para o seu companheiro Que ele está Com você E você não está Se realizando Ele como homem Ele vai tentar fazer Para te realizar Claro Ele vai tentar fazer Para te realizar Existem mulheres Que são muito frias Nesse aspecto Mas é preciso Também fazer Um tratamento Tem tratamento Para isso Eu aconselhei Um casal Da nossa igreja Que quando eles Tinham relações O marido Ficava em cima Da cama Todo feliz E a mulher Ia para dentro Do banheiro Chorar De dor Sentindo dor E aí ela procurou A pastora Jossa Neto Contou que Não tinha mais lubrificação Ficava seca E machucava muito E estava sendo Uma tortura Que ela estava pensando Até em largar o marido Nós encaminhamos eles Para uma médica Que frequenta Da nossa igreja A médica fez Quatro aplicações Nela No órgão genital dela Resolveu o problema Voltou a lubrificação Acabou o problema Do casal E estavam pensando Em separar Então muita solução Está na oração Mas tem solução Que está na medicina Que é tão avançada Que tem saída Para tudo Meu conselho Para finalizar Para você Minha amada Já que você Confessa Ter se arrependido Né E ele precisa Entender isso De você Né Se você perguntar Para mim assim Pastor Eu conto Para ele Eu confesso Ao meu marido O perdão Que você Precisa mesmo É de Deus Né Você vai se sentir Incomodado Você vai ter vontade De contar para ele O peso na sua Consciência Só vai sair Se você contar Eu digo Porque eu aconselho Muitas mulheres Que passaram Por essa situação Que elas Só conseguem Se libertar Do peso Na consciência Do remorso Quando conta Enquanto não conta Não se liberta Então olha Vai orando Já pediu perdão A Deus Eu sei que você Já pediu Então vai orando Chama teu marido Para uma conversa Sabe Para que ele Entenda que você Precisa de uma atenção Especial Que toda mulher Tem que ter Em todas as áreas Hoje eu aconselhei Uma irmã Que ela disse Meu marido Tem uma oficina E a maior vontade De ajudar ele Quando eu chego lá Ele me ignora Faz de conta Que eu sou Sei lá o que Um pedaço de pau Eu fico chateado Porque ele não me pede nada Eu sei que eu não conheço nada Mas se ele me ensinasse Eu aprendia Ela se sente Inútil Com vontade De ajudar o esposo E ela disse Eu sei que ele não tem ninguém Eu sei que ele não tem Porque a vida dele É só trabalhar Mas só que É como se ele não quisesse Eu perto dele Olha aí o que ela sente O marido não quer ela Por perto Eu digo Converse com ele Diga isso para ele Diga que você vai lá Para ajudar Comece lá fazendo O cafezinho Que ele gosta Ele gosta de que? Ele gosta de torrada Pronto Levar a torradinha Quente para ele Ou faça lá mesmo Começa Sabe Mostrar que você Pode fazer a diferença Num ambiente de trabalho dele Que você está preocupado Com a alimentação dele Em ele não estar Debaixo de um carro Tem que se levantar Para pegar uma ferramenta Peça a mim que eu lhe dou Vai me mostrando O que é Tipo essas coisas Deixa eu ver outro conselho Deixa eu botar mais um em áudio aqui Para quem quer mandar conselho em áudio Nós temos Os telefones do Call Center Debaixo de cada vídeo Lá embaixo Tem os Dois WhatsApp O Call Center Você manda para o Call Center Seu pedido de conselho Grava E manda Se você não quer Que identifique Diga logo no começo Olha eu não quero Que diga meu nome Pronto Aí a gente vai falar Sem dizer o nome Se o seu conselho For um conselho Que acontece com muita gente A mesma coisa A gente vai pedir a você Para falar do problema Sem falar do seu nome Está certo? Vamos ouvir isso aqui Menina do Call Center Bom dia Paz do seu Jesus Cristo Que Deus abençoe a vocês Amém? Amém Eu queria que esse áudio Fosse viado ao nosso pastor Fico Chaga Nosso pastor Fico Chaga Paz do seu Jesus Cristo Que Deus abençoe a todos Toma controle de tudo A cada dia Amém? É E eu gostaria de perguntar Ao nosso pastor Que é a Ana Cláudia de Salvador Eu tenho visto muitas profecias Que vai vir fome sobre a terra Vai vir pertilência, né? Sobre a terra A gente abre o Instagram É só que a gente vê hoje As pessoas mandando a gente Guardar alimentos Né? Estocar alimentos Porque vai vir fome sobre a terra E o que eu sabia É que o nosso pastor Não fala Se tem alguma coisa Que só pode nos falar Através disso Eu digo hoje Que eu estou até com trauma De abrir o Instagram Porque quando a gente abre Só vê essas coisas Verdade Vai vir fome Deus vai apertar Deus vai apertar a terra Até nós sabemos Que é cumprimento da palavra, né? Tudo que está acontecendo hoje Está tudo na Bíblia Eu gostaria que você nos falasse A respeito disso Aí eu pergunto Jesus E aquelas pessoas Que não tem condição De estocar comida Né? Casa cheia de, né? Muita criança Muita gente Idosos Pessoas E eu fico assim Me perguntando a Deus Falei Meu Deus E agora O que vai acontecer Com essas vidas na terra Pessoas que dependem De ajuda De igreja De Igreja Pão da vida Mesmo Faz esse trabalho Com moradores de rua Independente clínico Aí eu fico Perguntando ao Senhor E eu queria saber A resposta do nosso pastor Chico Chaga O que o senhor acha disso Meu pastor, né? Porque é muita gente No Instagram Falando muita coisa Muita coisa E eu conheço pessoas Que me atua com a mente Que chega a atua com a mente E sabe? Aí eu falei Então tem que parar De olhar o Instagram Para depois não estar aí Com a mente louca Sem saber o que fazer E atribuado Eu gostaria Se eu me falasse Sobre isso Nosso pastor Obrigado Deus abençoe a vocês E um beijo Bem grande no coração Que Deus reabençoar A cada um Em nome de Jesus Amém, irmã Ana Você falou o seu nome Irmã Eu acho que eu respondi Um conselho desse Semelhante a esse Eu vejo aqui Muitos vídeos De pessoas Mandando estocar alimentos Eu vejo pessoas Construindo bunker O que é que é um bunker? É uma casa Debaixo do chão Vocês já viram, né? Construindo uma casa Debaixo do chão Eu vi um camarada Aqui no Brasil Ele construindo Um bunker desse Irmãos Pouco maior Do que esse quarto Que eu estou aqui Esse estúdio aqui Com um corredorzinho Bem fininho Que ia lá Não sei aonde Uma entrada de ar Pro ventilador Pra ele viver Debaixo daquele chão Cheio de lata De sardinha Lata de que Tudo de boi Lata não sei de que lata Ele estocando alimento Que podia aguentar Cinco anos Três anos Pra ele A mulher E quatro filhos Eu disse Será que essa criatura Está pensando Que vai viver Desse jeito É igual um rato Debaixo do chão Durante cinco anos Ele vai suportar isso aí Esse calor Meu irmão E outra coisa Ele está querendo Contar com energia Se ele contar com energia Ele vai ter que botar energia Solar Vão ver as placas Solar Vão saber que tem Alguma coisa ali embaixo É difícil Nós temos que nos apegar É a Deus Pra Deus guardar A gente A nossa família Porque você fala Estocar alimento Quanto alimento Você vai estocar? Quanto? Por quanto tempo? Digamos que você Compre muita comida Pra dois anos Se houver O que estão dizendo Que vai houver Eu acredito Que a sua está feia mesmo Falta energia Cadê Os freezer Geladeira Pra guardar essa comida Que tem que ser na geladeira Se Se houver Essa fome Sobre a terra As pessoas Que estão morrendo de fome Onde elas Suberem que tem comida Elas vão buscar Então minha amada Segurar nas mãos de Deus E dizer Senhor Tenha misericórdia Vocês Estocar uma comida Por Por um mês Dois Três Houve uma crise Dos caminhoneiros Uma hipótese Deus permita Que não aconteça Mas uma crise Fechar o Brasil Aí você Comprar uma comida Guardar Pra preservar Sua família E ainda vai lá Que seja Mas você Não Abraão Abraão pegou Elias É Damasceno E fez ele jurar Que ia buscar Uma esposa Para o filho dele Isaac No meio da sua Parentela E ele foi Jacó Jacó Foi pra casa Do seu tio Irmão De sua mãe Labão Foi assim Casou com duas Filhas dele Que naquele tempo Era permitido Casar com mais De uma mulher Duas primas Então não é pecado Eu só aconselho Que quem casar Com um primo Antes da mulher Engravidar Faça exames De compatibilidade Pra saber se O cruzamento Desses óvulos Não vai causar Um problema Pra criança nascer Com um problema De saúde Só isso Mas Diante de Deus Não há pecado Nisso não Pecado nenhum A Bíblia tem N casamento Entre primos Deixa eu ver aqui A Pai do Senhor Pastor Chico Ela botou o nome dela Botou Eu moro aqui Em Santa Fé do Sul Eu quero um conselho Eu briguei Com meu filho Faz três meses Ele não me liga mais Me bloqueou Em todas as redes sociais Eu queria um conselho Que eu devo fazer Porque eu briguei Com ele Porque ele Largou da minha nora E foi morar Com outra mulher Mas Com outra mulher Mais ela Do que ele E eu não sei Deixa eu ver se eu entendo aqui Ele foi morar Com outra mulher Com outra mulher Mais ela Do que ele E eu não sei Porque a igreja Não levou Não estou entendendo Fala que casamento É ruim Só e ele é batizado Mas essa igreja Nessa igreja E eu não aceito O que ele fez Com a minha nora Abandonando ela Grávida de oito meses Na época Ele estava Sem falar comigo Sinto muita falta dele Eu amo ele De coração Só que agora Eu mando mensagens Para ele Pelo SMS Ele não me responde Eu ligo para ele Ele me bloqueou Por favor Me ajude Ela botou o nome dele Vamos orar Me manda a resposta Por favor Muito bem Não falei seu nome Não falei o nome de ninguém Porque Estou respondendo por aqui Eu queria dizer a você Minha amada Que Tudo tem que ser Com sabedoria Tudo tem que ser Com sabedoria E A sensibilidade De uma mãe É muito grande Os filhos Têm que prestar Muita atenção No que as suas mães Dizem Muita atenção Porque o negócio É muito sério Olha Quando você tiver Por parte da sua mãe Um conselho Para não largar Sua esposa Tome cuidado Eu tenho um exemplo Dentro da minha família A minha avó Quando o papai Deixou minha mãe Por outra mulher Minha avó disse Meu filho Isso não vai dar certo Ele é muito bruto Diz Se não der certo Dá errado Só tem dois caminhos Ou dá certo Ou dá errado E deu muito errado Muito errado Todo filho Que se levanta Contra a mãe Contra o pai Paga um preço Muito alto A palavra de Deus Diz né Honra teu pai E tua mãe Para que os teus dias Sejam prolongados Na terra Agora Agora o que você faz Para reconquistar Seu filho A primeira coisa Que você tem que fazer É dar um jeito De encontrar ele Pessoalmente Porque uma coisa É ele não atender Sua chamada E outra coisa É você estar presente E a sua chegada Para a vida do seu filho Para encontrar-se com ele Você tem que começar Pedindo perdão Filho Eu sou sua mãe E lhe desejo bem Estou aqui Para lhe pedir perdão Se intervir Na sua vida pessoal Mas eu só lhe quero bem Você pode ter mil mulheres Todas elas Podem vir a ser Suas ex-mulheres Agora eu nunca serei Sua ex-mãe Mãe Pai Avô Avó Esses títulos Eles são tão importantes Que não existem Fulano É ex-neto de fulano É ex-filho de fulano Não existe O ex-filho Não existe Será sempre filho Será sempre mãe Sempre avó Será sempre assim Sempre tia Os laços Familiares Da família São muito importantes Para Deus Por isso que não existe Ex Nesses relacionamentos familiares Comece pedindo perdão A ele E não Entre forte Com relação a isso Porque a cabeça dele Está nessa situação Mesmo que ele Não lhe atenda Ou lhe atenda mal Ore por ele Porque no plano espiritual Existe uma autoridade Sobre a vida dele Que é a senhora A senhora é mãe Então a maternidade É uma autoridade Muito grande Maior do que a do pai A paternidade Porque a mãe Foi quem gerou Foi quem trouxe o mundo Foi quem Deus usou Para trazer o mundo Então comece a orar Para o seu filho Ser liberto E procure entender Quais foram as razões Da separação dele Quais foram as razões Da separação dele Isso é muito importante Ela entender Você entender Porque muitas vezes Você está com raiva Do seu filho Não estou dizendo Que ele tem a razão Para largar a mulher Ainda mais grávida Mas estou dizendo Que ele pode ter sido Magoado pela esposa Por várias razões É preciso descobrir Porque às vezes Um pedido de perdão Da esposa Resolve toda a situação As pessoas Por não pedir perdão Perdem muito A pessoa tem que ter A humildade A humildade De pedir perdão Então o conselho Que eu dou para você Minha amada É que você vá Ao encontro Do seu filho Levando o seu coração Cheio de amor De compaixão dele Dizendo Filho Estou aqui Para ti pedir perdão Por ter entrado Na sua vida pessoal Mas eu quero que você Saiba que eu te amo É isso aí Deixa eu trazer Mais um aqui Pai de Senhor Não quero ser identificada Pois já sofro Muita injustiça Na minha igreja Só queria uma direção O meu filho está doente Então eu levei ele Ao médico Eles fizeram o teste De covid nele E A namorada dele Deu negativo Não Fizeram o teste Nele E na namorada Ele deu negativo E ela deu positivo Aí começou Meu corre Com ele Todo dia Exame Mais exames As plaquetas Baixaram para 63 mil Normal é 150 mil A 400 mil Meu desespero Aumentou Pois era Suspeita de dengue Também Ele está Cada dia pior Eu tive Que sair do trabalho Para cuidar deles Deles Dos dois Perdi o trabalho Pior Muitos exames Tive que pagar Pois tinha que sair Resultado no dia No dia seguinte Então eu pedi Ao irmão Da igreja Para vir orar Pois eu Pois eu Quando orava O inimigo Se revoltava Foi então Quando o irmão Orou E me disse Que tinha Que orar Diferente E me isolar E orar Então eu fui Lá em cima Num parquinho Que tem onde Eu moro Me ajoelhei E orei E clamei Ao Senhor Pedindo misericórdia Pedir perdão E foi quando Comecei a sentir Algo diferente Como se Alguém Alguém Quisesse me levantar Me segurou Por trás Pegando nas costelas Eu clamei Ao meu Senhor Então meu corpo Formigou Desde A mão Até os pés Muito formigamento Então quando eu Me levantei Ao acabar a oração Não consegui Meus ossos Travaram Com dificuldades Ficaram lentos Aí fiquei lá Escutando o louvor E depois voltei Para casa Mas eu até agora Não sei se isso Foi Deus Ou se foi o inimigo Pois eu não sei Não sei isso Normal Por quem buscar Meu filho está melhor Eu me arrumei Quando saí de casa Ele voltou a ter febre Não pude ir ao culto Pois a febre dele Estava 39 Começou uma batalha Segunda vez Levei o médico Quando estava Para fazer novos exames Um carro parado Do nada A mulher bateu Com o carro Com isso meu filho Já está Com muita dor no corpo A batida ficou Mais dor ainda Tenho tido Muitas orações De alguns irmãos Da igreja São irmãos Que realmente Se preocupam Com o próximo Muitas orações Fazem por nós Eu também não deixo De orar Todo dia De agradecer ao Senhor Todos os dias Porque tenho Então pastor Que eu senti Eu senti Deus A dúvida que eu tenho É se foi Deus Ou foi o inimigo Agradeço Desde já Muito obrigado Deus abençoe vocês Cada dia Grandemente Por esse ministério Amém Minha amada Quando você tem Qualquer situação Em que você quer saber Se foi Deus Ou se foi inimigo O inimigo Ele não age Com paz Com sossego Ele não Ele engana as pessoas Mas Ele não é sereno Como Deus E ele não traz O bem estar Que Deus traz O inimigo gosta De engordo De confusão Ele gosta Ele gosta De fazer As pessoas Sofrerem Quando é Deus A gente sente Algo gostoso Diferente Quando é Deus É assim Então certamente Você teve ali Um momento Com Deus Louve a Deus Por isso Sabe E não fique E não fique É uma mulher É uma mulher Muito autoritária Ela decide tudo Passa para nós Sem pedir Nossa opinião Não gosto disso Somos um grupo As irmãs não concordam Mas tem medo De dizer a ela Ela abre o cu De domingo De domingo Com oração Mas pastor Ela sempre Fala as mesmas Coisas Na oração Joga Ponto Joga Ponto Para os irmãos No microfone Joga 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 para os irmãos Joga os irmãos No microfone É assim? Estou errada E não ir à frente Com ela Para orar É como um ciclo De oração Todos os domingos Pastor São orações Vazias Repetitivas Me diga Pastor Eu estou sendo Rebelde Não Você pedir Para ter participação De vocês Não é rebeldia Igreja É feita Em conjunto Não existe igreja Feita De maneira Solitária Ninguém pode Fazer Essas coisas Sozinho Agora A palavra de Deus Diz o que? A palavra de Deus Diz Se possível Vive em paz Com todos Não é assim? Se possível Vive em paz Com todos Palavra de Deus Então você deve Procurar paz Pelo bem-estar Da igreja Entendeu? Para não ter problema Com a igreja E com os irmãos E não causar problema Com os irmãos Porque uma pessoa Só que tiver um problema É um problema sério É ou não é? E o problema De um irmão Com uma dirigente Abala toda a igreja Procura entrar Em entendimento Até porque Deus vai nos levar Para o céu E você não vai dizer Para Jesus Ela vai Ah, pois se ela for Não vou não Você não vai Para o inferno Porque alguém Vai para o céu E você não quer ir com ela Então é bom Se acertar Para dar tudo certo A irmã Ivanilde Ramos Botou a parte O pastor Chico Deu uma palavra Para meu filho João Daniel Ele se viciou em cocaína Está desempregado Mas hoje está aqui Do meu lado Assistindo Amém João Daniel A sua mãe Conta com você E Deus também Não deixe A sua felicidade A felicidade Da sua mãe Por um pó Por alguns Segundos De loucura Isso acaba Com a sua saúde Acaba com o seu eu Destrói todos Os teus sonhos Joga tudo No ralo No esgoto Né Você tem uma vida Inteira pela frente Então fique ao lado Da sua mãe Ao lado de Deus E lute João Daniel Para que Deus Te abençoe E você seja livre Meu irmão Que você não seja Prisioneiro A irmã está dizendo Olá Pastor Chico Chagas Eu sou do estado Do Ceará Eu casei com 18 anos Foi um casamento Que foi confirmado Por Deus Passamos dois anos Casados Porque eu segurei Muito Mas quando tínhamos Três meses de casamento Ele já queria Se separar Ele era mais velho Do que eu Alguns anos Eu tentei De todas as formas Mas o grande problema É que ele era uma pessoa E às vezes era outra Eu queria comprar As coisas para casa Móveis Mas ele não queria Ele dizia Que era para comprar Se nossa morada Seria no céu Um transporte Ele não queria Andávamos a pé Ele falava em comprar um carro Mas nunca conseguiu Guardar dinheiro Porque ele gastava Muito Dentro de casa Ele mudava comigo Por muitas vezes Muitas discussões A gente só Só via O divórcio Como saída De tantos momentos Assim Eu não segurei mais Nos divorciamos Eu descobri Que ele tinha falado Tudo sobre nosso casamento Na igreja Sendo que tínhamos Entrado Em acordo Para não falarmos Nada Do que estávamos Acontecendo Conosco E que a nossa Separação Seria amigável Há uns meses Depois Conheci um moço Dois anos Mais novo Nunca Tive um relacionamento Antes Hoje Nós namoramos Vai fazer Dois anos E eu tenho dúvida Pastor Ele é uma ótima pessoa Ele me ajuda Em casa Trabalha Comprou O transporte dele Está tirando A habilitação Essas coisas Eu admiro Porque antes Ele não via isso Da minha casa Ele disse Que não pensa Em casar Porque quer cumprir As metas Que ele tem Mas eu Como uma serva De Deus Meu sonho É casar E ter a minha família Eu acredito Que a família dele Não me quer Com ele Suspeito até De obra de feitiçaria Sempre nós dois Pois no começo A gente brigava Demais E ele me dizia Que não sabia O porquê disso Ele não queria brigar Mas acabava acontecendo Um dia ele chegou Com uma pulseira Vermelha em casa Dizendo que foi A irmã dele Que colocou No braço dele A irmã dele Que é católica Orei a Deus E falei Que se tivesse Algo naquela pulseira Ele iria quebrar A pulseira Iria se quebrar Então no outro dia Quando ele estava Saindo do banho A pulseira Quebrou Dentro do banheiro Hoje eu penso Hoje eu penso Muito sobre isso O que eu faço Eu devo continuar A orar por ele Estou confusa Eu quero que ele Vá comigo Para a igreja Ele foi umas vezes Mas agora Não quer ir mais Diz que mais Para frente Ele vai Tenho medo Pois casei uma vez E agora penso Que devo estar Em pecado Obrigado pastor Aguardo a sua resposta Amém Queria dizer para você Irmã Que Só dele dizer Um dia eu vou Já é um bom caminho Andado Só dele dizer Um dia eu vou Né Não é só porque Aumenta a sua esperança Não É porque mostra Que ele não terá Dificuldade Para ter Jesus Cristo Ou seja Ele pode estar Pessoa distante De Jesus Mas ele tem A vontade De um dia ir Ou pelo menos fala Só que a palavra De Deus diz Que a boca fala Do que o coração Está cheio Então se ele está Falando isso Existe De uma certa forma Vontade nele De fazer isso Então meu conselho Para você Que haja com paciência Com sabedoria Porque na verdade Ele precisa Muito de você Precisa Ele precisa Mais de você Do que você dele Então haja com sabedoria Para não perder ele Tá bom? Deixa eu trazer Mais um conselho Em áudio A paz do Senhor Pastor Chico Chagas Pastor Chico Chagas Estou hoje aqui Ouvindo O Couto no Lar Onde o Senhor tirou Uma dúvida De uma mulher Sobre adultério E eu tenho Uma dúvida também Quero Que o Senhor Me responda Na Bíblia Me tire essa dúvida Se possível Me responda Só aqui No WhatsApp mesmo Uma mulher Quando ela adultéria Ela trai o marido O marido Deixa ela E ela se arrepende Do adultério Que ela cometeu Mesmo o marido Deixando ela Ela se arrepende Ela Perante Deus Ela pode casar De novo Se ela chegar A casar de novo Ela será abençoada Por Deus Ou não Ela se arrependendo Do ato Que praticou Mas o marido Deixou-la Ela pode casar Outra vez Ou não Será abençoada Ou não Por Deus Me tira Essa dúvida E por favor Se possível Só me responda Aqui no WhatsApp Mesmo Muito bem Essa pergunta Foi para o ar Porque O calceta Entra em contato Com a irmã E fala Que O caso dela É um caso Que acontece Com outras pessoas E seria interessante Se fosse levada ao ar E ela autoriza Sem falar o nome dela Vocês entenderam A pergunta dela Ela traiu o marido O marido Deixou ela E agora Ela quer saber Se ela pode Casar novamente Porque na cabeça dela Alguém disse para ela Que pelo fato De ela ter traído o marido Ela não podia casar mais Não é verdade Primeiro do que tudo Se você adulterou E se arrependeu E está seguindo com Deus Você não tem pecado nenhum Nenhum Eu provo na palavra Jesus Cristo disse Os teus pecados Eu jogo no mar do esquecimento E não me lembro mais Quem disse isso Foi Jesus Quem é que vai contra ele? Então Seus pecados Foram jogados no mar do esquecimento Você está livre Desimpedida Para tentar Uma nova relação E ser feliz E tem mais Com a experiência Que com certeza Você não gostou De ter traído o seu marido E ter perdido ele É verdade ou não é? É verdade Lembre-se do que Jesus disse Para a mulher Do vaso de alabastro Quem é mais perdoado Quem é mais perdoado É mais grato Muitas pessoas Têm dificuldade em perdoar Mas quando você Mas quando você Perdoa alguém É mais perdoado Boa noite pastor Não temos diálogo Não temos diálogo Ele tem bebido muito Também não tem diálogo Com os filhos Não sabe dar ordem E reclama de tudo Estou em campanha de oração Pelo meu marido E meus filhos Quero todos caminhando Junto comigo Para a igreja Me dê um conselho Baseado na palavra Algo que acalme O meu coração Tem dias que fico Muito triste Pensando Se será Será que ele tem jeito Será que vai mudar Eu tenho duas palavras Para você Eu tenho duas Não, eu tenho várias Vou começar Com Atos dos Apóstolos Capítulo 16 Presta atenção Anotando aí Para você conferir Na sua Bíblia Atos 16 Atos 16 Que a palavra Diz assim Olha Atos 16 Versículo 31 Crer No Senhor Jesus E será salvo Tu e a tua casa Eita palavra poderosa Então creia Que Deus vai fazer a obra Pior do que seu marido Eu conheço um bocado de homem Que hoje é mais crente Do que eu E do que você 1 Pedro 1 Pedro Capítulo 3 Versículo 1 Semelhantemente Vós mulheres Diz Sede submissas Eu resolvo Eu resolvo Tá entendendo Você briga Como é que um homem Vai querer ser crente Com a mulher brigando Desse jeito Ele não vai querer ser crente Vai dizer Não, Deus me livre No livro de Ezequiel Outra palavra Para você Deus disse Eu arranco o coração De pedra E coloco o coração De carne E encho ele Do meu santo espírito Será que isso serve Para você Minha amada Deus dizendo Eu tiro o coração De pedra Boto um de carne E encho o meu espírito Seu marido Pode ter o coração Duro como for Deus quebra ele Mais um conselho A parte do Senhor Meu pastor Boa noite Gostaria de um Aconselhamento Por favor Eu tenho uma filha De 28 anos Que se assumiu Homossexual Isso já tem um tempo Eu já sofri Muito com isso Mas pedindo Muita sabedoria A Deus Hoje Sei lidar Um pouco Com essa situação Ela não mora Conosco Porém Uma vez Ou outra Ela quer vir Passar Alguns dias Aqui em casa Junto com a pessoa Com quem ela se relaciona Um período atrás Eu aceitava isso Por causa De meu amor De mãe Mas vi Que estava agindo Errado Diante de Deus Meu pastor Me aconselha Por favor Meu coração De mãe Dói demais Com essa situação Ela é minha filha Ela é minha filha O que eu faço Meu pastor Eu estou certa Nessa atitude Que eu tive De não querer Que ela venha Dormir aqui Com outra mulher Deus continue Abençoando A sua vida Pode falar Esse aconselhamento Para ajudar Outras mães Amém Primeiro Eu quero dizer O seguinte A primeira coisa Que tem que se reconhecer É que seu filho Ou sua filha Por ser uma pessoa Que tem Essa opção sexual Isso não torna Ele Ex-filho seu Ou ex-filha Continua filho O seu problema É porque você É uma mulher crente E você tem É mais vergonha Do que as pessoas Vão dizer Irmã fulana Deixar filha Dormir na casa dela Com outra mulher Que vive com ela Realmente é muito chato Não tenha dúvida Nenhuma disso Agora só que Ela é sua filha E você não deve Desprezá-la Seria melhor Eu acho que você Deve ter feito isso Minha amada De ter conversado Com ela e ter dito Filha Eu amo você Só peço a você Que respeite A minha posição De mulher crente Eu sei que você Não quer constranger Minha vida Eu sei que você Me ama também Então faça o seguinte Quando você Vinha aqui a passeio Tudo bem Agora para dormir Não porque me faz mal Porque também Não é justo Né A sua filha É sua filha Ela tornou-se Lésbica Mas ela não deixou De lhe amar É por isso Que ela tem vontade De vir para perto Da senhora E dormir com a senhora Ela continua filha Os sentimentos dela Pela mãe dela São fortes Como antigamente Do mesmo jeito Mudou nada não Um filho Que é homossexual Que é travesti Agora é tanta coisa Que eu não sei mais nem O que é Porque é Esse aqui Não sei o que mais Não sei o que É tanta coisa que Eu estou até lendo Muito sobre isso aqui Porque assim Você tem todo o direito De não ser constrangida Dentro da sua casa Você criar um filho Para quando ele estiver adulto Ele constranger Dentro da sua casa Não Porque a sua casa É seu território E você tem todo o direito De dizer Eu não quero Porque não adianta Eu fazer isso Por amor A minha filha Aceitar E não dormir de noite Ficar acordada Ficar chorando Ficar pensando Que a vizinha da esquerda A vizinha da direita A vizinha da frente A vizinha de trás A vizinha lá da ponta da rua A fofoqueira Ali da esquina Vai ficar falando de mim Eu vou sair na rua Envergonhada Tem todo esse processo A gente sabe Porque isso é uma realidade Então você mantém Um diálogo com a sua filha Não deixe de amá-la Não pare de orar por ela Porque os pais Tanto o pai como a mãe Qual é o constrangimento deles Em ter um filho assim Ou uma filha É porque nós temos Um padrão familiar Especialmente nós cristãos E quando eles se enveredam Por esse caminho A gente vai ficar Pensando que Minha filha Foi tirada o direito Dela ser mãe Meu filho foi tirada O direito dele ser pai Por isso Por isso Por isso Infelizmente também A nossa sociedade Não aceita Conviver com essas pessoas Com normalidade Embora a lei diga Que você tem que respeitar E tem mesmo Tem que respeitar Não é porque Uma mulher lésbica Que eu vou maltratar ela Né? Eu conheço um casal De lésbica aqui Não sei se a gente Pode chamar de casal Mas eu estou dizendo assim Elas viviam juntas Aí Ela acompanha muito O cu do lar Aí você sabe Que a palavra de Deus É uma Espada Dois gumes Que separa tudo Ela vivendo Com essa mulher Dentro de casa Começou a ser incomodada Chegou para a mulher E disse Não dá mais não Eu não consigo mais Viver com você Como Como Casal Porque o Espírito Santo Está me incomodando Aí fizeram um acordo Continuaram morando Na mesma casa Sem ter relacionamento Só que mesmo assim Ela não suportou Ligou para mim E disse Eu não consigo Eu quero mandar ela embora Ela chora Não quer ir Porque não tem para onde ir Não sei o que Eu sei dizer Que eu aconselho ela A ter paciência Que tudo é um processo Que Deus vai resolver Mas ela acabou Mandando embora Mas não quis mais A mulher com ela Exatamente por causa Dos comentários Das pessoas Ela disse Agora eu sou crente Vou para a igreja Quando volta A igreja Está outra lá Me esperando O que é que o povo vai dizer O povo vai acreditar Que eu não tenho nada com ela Só vai acreditar Se a gente tiver Separado de corpos Um dia eu estava Aqui na nossa igreja Aqui em Mossoró Aí de repente Chegaram Pastor Pastor Duas mulheres ali Entram pegadas na mão Estão sentadinhas Um ao lado da outra Ali A gente acha Que é duas lésbicas Eu falei Daí Elas estão na casa De Deus Na casa de Deus Para assistir o culto Deus vai falar O coração delas A igreja É um espaço público A igreja É para todo mundo Não pode discriminar Ninguém Né Eu tenho tratado Pessoas assim Até porque Eu tenho um filho Que se confessou No sexual Não tem ninguém Não vive com outro homem Até a irmã dele Disse Eu não sei como é Que é isso não Eu disse Porque Deus está trabalhando Minha filha Não se preocupe Deus está trabalhando Então assim Minha irmã Você pediu esse conselho Deixa eu dizer para você Você é serva de Deus Não é? É Então descansa no Senhor Deixar Deus trabalhar Aquilo que eu não posso resolver Eu entrego para Deus E descanso Porque eu não vou morrer De preocupação Senhor Senhor toma conta pai Toma conta Porque eu não vou Senhor Ficar morrendo aqui não E vou dar um conselho A você que é crente Não discrimine Porque existem muitos pastores Que eram homossexuais Pastoras que foram lésbicas E hoje estão casados Vivendo bem Cuidando da obra de Deus Não esqueça Que para Deus Não existe pecado sem perdão Só blasfêmia contra o Espírito Santo Então mantenha-se como crente Você não é juiz Tem muito crente julgando Essa aqui Faz isso Faz aquilo Ou outro Não sei o que Não é crente não Por isso Por aquilo Não faça assim Só descansa Senhor está aqui Esse aqui é meu problema Pronto Aquele filho meu Que voltou agora para Jesus Domingo agora Chiquinho Aos olhos Dos irmãos Ele não ia ser crente Nunca mais na vida De repente Deus coloca uma mulher de Deus Na vida dele Está aí ele crente agora Mais crente do que tudo É Deus É Deus que faz assim Então quando você menos esperar Minha amada Estou vendo você aqui na live Lhe conheço Sei que você é uma mulher Muito apaixonada por Jesus Quando você menos esperar Jesus resolve Pastora Lúcia Praché Deus lhe abençoe Saudade de você Pastor Como é que está o neguinho Pastor Nilton Deus abençoe vocês Quando você menos esperar Deus Coloca a mão poderosa dele E resolve Esse é conto de estímulo Vamos trazer mais um Aqui em áudio Boa noite Pastor Chico Todos os integrantes Estão falando da vida Não quero nem falar nomes Porque eu amo todos vocês Vocês são parte Da minha família distante Amém Então eu sou aqui do Paraná E quero fazer uma pergunta Para o pastor Chico Em nome de Jesus Que Deus me ajude E me aconselhe Eu acabei de orar E pedir para Deus falar comigo E eu creio que Deus Vai usar a boca do pastor Para falar comigo Pastor é o seguinte Então eu sou Eu sou casada Há 13 anos Então eu Aí quando foi Com 10 anos Mais ou menos Eu me converti E aí eu precisei Casar Com a pareta No papel Para eu poder Entrar em comunhão Com a igreja E poder participar Da santa ceia E tal Eu sou da Assembleia de Deus Aí o que aconteceu Eu tenho um filho especial Sabe Meu filho especial Ele tem 14 anos Aí eu Tipo assim Meu marido Entra trabalhar Eu perco o benefício Meu marido Sai Eu perco o benefício E fico Padecendo Sabe pastor Tudo é muito difícil Para criança especial Sabe Uma cadeira de roda É difícil Uma tala é difícil Tudo é muito difícil Eu pago o plano de saúde Para ele Então tá muito complicado Sabe Aí então Agora Eu vivo uma situação Muito complicada Também com meu marido Ele é um homem Um grosso Viu Assim Sabe Ele Me maltrata Sabe A gente não tem Assim Uma vida Assim Digamos assim De casal Assim Se você me entende Sabe Então ele Me traiu várias vezes E eu perdoei Eu perdoei Eu perdoei Eu perdoei E hoje a gente está Assim como amigos Assim Vive como amizade Assim Para a gente cuidar Do nosso filho Aí ele entrou Trabalhar Agora faz Um mês Mais ou menos Aí eu estou pensando Pastor A única opção Que eu tenho Pastor Agora É eu pedir o divórcio Para ele E continuar morando Na mesma casa Mas e daí Como que eu faço Pastor Eu devo contar Para o meu pastor Que eu me separei E eu devo continuar Tomando santa ceia O que eu faço Pastor Eu vou perdendo O benefício Que eu preciso Para o meu filho Sabe Meu marido de trabalho De motorista Agora Sabe O meu companheiro Digamos assim Mas a gente é casado No papel Sabe Então é Trabalho de motorista Então é Trabalho à noite Também Para poder ganhar Um pouquinho mais Por causa da nossa família A gente tem muito gasto Tudo Aí então Pastor O que eu faço Eu quero entrar Com pedido de divórcio Para ele Para eu poder Pegar meu benefício Aí eu vou receber Como se eu fosse Uma mãe solo Sabe Aí eu vou ter Um pouco mais de direito Porque se eu ficar Como casada Eu vou perder tudo E eu não tenho coragem De falar isso Para o meu pastor Eu não tenho coragem De nada Sabe E eu falei com Deus Senhor Eu não tenho mais O que fazer Então eu quero pedir Para o senhor Me dar um conselho Por favor O que eu devo fazer Pastor O que eu devo fazer Eu não posso perder Esse benefício E eu não quero Me afastar também Da presença do senhor E eu estou com medo Sabe o que De fazer isso Sem a permissão de Deus E a mão do senhor Pesar contra a minha vida Porque eu sei Que a mão do senhor Quando pesa dói Eu sei Porque eu já experimentei Muitas vezes Eu também Então é isso Deus abençoe Eu espero Neciosamente O teu pedido O teu conselho Tá Obrigada Deus abençoe Amém querida Ela tá com medo De perder a pensão Por ser casada Não é verdade? Então ela tá pensando Em se divorciar Do marido Para manter A pensão O benefício Eu posso até Estar enganado Se tiver algum Advogado aqui Na linha Alguém que possa ajudar Nós estamos Com essa pessoa Sim Eu acho Que essa lei Desde o governo Collor Esta lei caiu Não vale mais Ou seja Você pode casar Não precisa Se preocupar A irmã Deise Batista Tá botando Pastor Quando eu vi O canal Pela primeira vez Eu achei Que a pastora Ângela Fosse uma irmã Da igreja Que fazia O programa Com o senhor Não É minha filha Mais velha 44 anos Já Olha aí 44 anos Estou vendo aqui Também O seu comentário Aqui Deise Achei bonitinho Você falando Assim Deise Batista Escreveu Assim no facebook Ela está ao vivo Ela está ao vivo Aqui também Adoro Você que eu amo Moro no piauí Na cidade Floriano Você já sabe Que sou eu Já sigo o canal Há dois anos E Jesus abençoe Grandemente A vida de vocês Obrigado Deise Olha Beijo no seu coração Conheça a sua cidade Floriano Já fui aí Já Passei aí Umas duas Três ou três vezes Eu acho Mas está bom Então minha amada Você deve Eu vou Eu vou lhe dar um conselho É A irmã pediu aqui O conselho Sobre Divorciar Para manter Benefício Eu sendo você Eu iria procurar Os advogados Que são pagos Pelo Estado Para lhe dar Uma assistência Deixa eu ver se alguém Comentou alguma coisa Aqui Que sabe Está ao vivo Milena Oliveira Eu acho que essa lei Não existe Não vai prezar Você se separar não Mas eu procuraria Um promotor de justiça Que você pode procurar Procuraria um advogado Desses que trabalha É A serviço do povo Né Como é que chama Gente Eu esqueci agora Que tem demais Aqui em Mossoró É É Ixi Veio o nome aqui Saiu Não sei o que Público Como é que fala Alguém lembra aí Aqueles advogados Que atendem ao povo Sem cobrar Não é procuradoria pública Não São os advogados Que atendem Você procuraria ele Para você tomar É A Lúcia Prachete Botou Pastor Eu amo esse programa Fico esperando Para assistir Pena que não é Todas as noites É porque eu tenho Muito culto Né Conselho tem demais Para fazer todo dia Mas o problema É porque Eu tenho os cultos Né Eu acho que vocês Que me acompanham Já imaginou Como é que Defensor público Valeu Desbadista Desesperta Defensor público Pronto Minha irmã Você procura um Defensor público A defensoria pública Da sua cidade E conta a sua história lá Né E lá eles vão Lhe orientar direitinho Porque eu acho que essa lei Essa lei não vale mais não Já caiu Desde o governo Collor Viu Faz tempo Antigamente as mulheres Eles eram viúvas E não casavam Para não perder A aposentadoria Agora não perde mais Está certo Mas é bom você procurar Se informar Viu Deixa eu ver aqui Um outro conselho Aqui Esse está aqui No No WhatsApp É um conselho Muito parecido Com o da irmã Só que é diferente Ela diz assim Pastor Chico Chagas É boa noite Eu estou aqui Assistindo a clínica Da alma Pastor Eu estou vivendo Um grande dilema Na minha vida Eu tenho um filho Que é autista Ele tem 12 anos Tem benefício E nós vivemos Do benefício Pastor Porque Ele vai para a escola Ele é autista Autista Num grau elevado O senhor sabe Como é que é Muitas coisas repetidas Muitos gritos Muita coisa E eu Arranjei um companheiro Há dois anos No começo Ele suportava tudo Me ajudava Mas agora Ele não está suportando mais E fica gritando Dentro de casa Manda esse menino Que fechar essa boca Às vezes até ameaça Bater nele Pastor E eu não sei o que faço Porque eu preciso dele Para me ajudar Pois o dinheiro Do benefício É pouco Mas eu não estou conseguindo Assimilar tudo Eu choro muito Eu sofro muito Porque eu amo meu filho Não tenho coragem De desprezar meu filho E ele fica dizendo Toda hora Assim não vai dar certo Assim não vai dar certo Eu não vou aguentar isso Esse menino grita demais Esse menino perturba demais E eu queria saber Do senhor O que é que eu faço Mande ele embora Você não vai aguentar não? Não então Vai meu filho Vai com Deus Você está achando Que Deus vai desamparar Você e seu filho? Não vai Seu filho tem 12 anos Você vive com esse homem Há dois Quer dizer Quando você viveu Dez anos com seu filho Você vai precisar desse homem Dez anos Qualquer coisa que você fizer Dentro de casa Ele não vai para a escola Ele não fica um período Na escola Você pode arranjar um emprego Para trabalhar só esse período Ganhar o dinheiro Para complementar Agora Não vale a pena Uma vida Debaixo do sofrimento desse Seu filho é especial Ele é assim Ele não pediu para ser assim não Entendeu? E outra coisa Você teria coragem De pegar uma criança dessa Abandonada Deixar em algum lugar Por causa de viver com esse homem? Eu tenho certeza Que você não tem coragem Então a conversa Tem que ser franca Olha assim Não dá para você Eu entendo Agradeço a você Pelo que você já fez por mim Mas Pode ir embora Não tem problema não Antes de conhecer você Eu já estava vivendo Com meu filho Há dez anos Acabou-se Tem o que discutir Porque Você não vai fazer A opção por ele Vai? Não vai Quem é que precisa Mais de você? Seu filho Quem é que é seu sangue? Seu filho Seu filho é seu sangue E precisa mais de você Então minha amada Não tem nem o que pensar A Deis Batista botou Somos especiais Minha irmã Por termos filhos assim Você também tem um A Deis Um especial Na igreja Tem algumas crianças Também Autista Tem uma lá Yasmin Que é a filha Da irmã Evaniel Do irmão Dini Que toda a vida Que ela vem pro culto Ela tem que dar o beijinho Do pastor Porque o autista Ele tem aquelas coisas Repetitivas Se ele pegar esse pano aqui Todo dia ele tem que pegar Porque se ele não pegar Eles são tão inteligentes A mente deles São tão versátil Que eles sentem falta Então Ela quando termina o culto Ela vem me procurar Aí chega pra estar A cabecinha assim Eu dou um beijinho Na cabeça dela Ela chama a mocinha Dos 12 anos Né Então assim Não tem como fazer isso O negócio é interessante Né A irmã Evaniel Diz que na igreja Que ela congregava antes Chamava a filha dela De louca E ela sofria Muito com isso Muito bem Vamos orar Que o pastor Tem que dormir O pastor está velhinho Dormir, descansar Pra amanhã Culto no lar Pô, sim de Jacó Culto a noite Amanhã tem quarta-feira Amanhã não, hoje Né Que nós já estamos Novo dia já A Lúcia Prachedes Botou Se você abandonar O seu filho Deus vai cobrar de você Vai mesmo A irmã Micheline Botou Muito sabe Os seus conselhos Sou de Jassanã No Rio Grande do Norte Amém Da nossa terrinha A pastora já está chamando A pastora já está roncando Ela está muito cansada Hoje, tadinha E amanhã a jornada dela É feroz Logo cedo Ela acorda Aí já viu Aquela correria Faz o café Arruma as coisas A gente vai pra luta Aí ela tem o pocinho de Jacó A tarde tem a consagração Já fica Da consagração Ela chega na igreja Três horas Já fica até nove Nove e meia Dez horas da noite Na igreja Andy Edgilson Deus abençoe vocês Poderosamente Solon Soare Está dizendo Eu também tenho um especial Está vendo Quantas mães tem aqui A Milani Andrade Botou Eu não teria nenhuma dúvida Filho é filho Claro Com certeza Eu quero fazer uma oração Por vocês Abençoar a vida de vocês Viu Orem comigo então Vamos fazer um negócio aqui Vamos trocar as orações Eu oro por vocês Vocês oram por mim Eu saio na vantagem Porque eu sou só um E vocês Esse monte de gente Está aqui Mas O poder de Deus É muito grande Para abençoar todos nós A Lúcia Botou Amo minha pastora E nós amamos você Lúcia Também muito A René de Viana Deus abençoe a René de Viana A Lúcia Ela Congregava conosco Aí Pastor Adson Também está conosco aqui Um abraço a Milani A Rutinha A Rutinha está roncando já Uma hora dessa Já 12 e meia Quase 12 e meia Pastor Olha pelo meu marido Para arrumar emprego de motorista Para morar Aí A irmã Lúcia Ela chegou para mim E disse Pastor O meu marido Ele Tem um amigo dele Que é pastor E ele Está indo para essa igreja Do amigo dele Eu amo a pão da vida Mas eu vou ter que ir para lá Eu orei Abençoei Ela foi Abençoei Ela foi para lá Com ele Uns 3 meses Voltou os dois Ficaram na pão da vida Até hoje São pastores Da pão da vida Até hoje Vamos orar pela saúde A irmã Lúcia Prachete Nossa pastora Glória a Deus Lúcia Que o Senhor Lhe cure Lhe renove A palavra de Deus Diz Que aqueles que amam a Deus Deus renova as forças E é uma grande verdade Os que amam a Deus Deus renova as forças Cida de Macaé Então abraço Do meu negão Wagner Saudade de vocês A Roseli disse Eita Glória O pastor está na vantagem Eu vou orar por vocês E vocês Oram por mim Imagina aí Estamos aqui Uma vigília Abençoada Para Jesus Que bom No grupo Pão da vida salvador Que bom Maria Lessa está pedindo Muita gente pedindo oração Eu vou pedir a Deus Que atenda todo mundo Que eu não tenho como citar O nome de um por um Vou pedir a Deus Que atenda o desejo Do coração De quem está pedindo oração Aqui Certo? É Muito bem Gilmar Vargas Botou Defensoria pública É melhor se informar Exatamente Procurar saber bem direitinho Para depois Não se prejudicar A gente está dizendo Que é uma vigília Aqui comigo Amém Glória a Deus Ore comigo Igreja Vamos orar Pai Santo Deus Amado Deus Querido Ah Paizinho Eu quero agora Nesta oração Deus Direcionar A minha oração Ao teu trono De glória Para pedir Pai Pela tua misericórdia Pelo teu olhar Cheio de compaixão Pedir meu Deus Pelos teus filhos e filhas Sim Deus Tu conheces A situação De cada um aqui Dos que estão Enfermos Como a irmã Lúcia Praxedes Como o marido Da irmã Dos que estão Desempregados Deus Dos que estão Precisando de provisão De providência Dos que estão Precisando da tua mão Soberana Estendida Sobre as suas vidas Para abençoá-los E eu peço Paizinho Abençoa o teu povo Agora Deus Determina a vitória Do teu povo Deus Cura toda a enfermidade Restaura a saúde Meu Pai Abençoa todos Meu Deus De uma maneira Tremenda Poderosa Para que saibam Que tu és Deus Maravilhoso Eterno Poderoso Que podes Todas as coisas Abençoa Pai Abençoe Todas as áreas Dá uma noite De sono De repouso Reparador Para os teus filhos Tuas filhas Para toda a família Abençoa Deus No nome de Jesus Cristo Todos dizem Amém Amém Deus abençoe Povo de Deus Muito obrigado Por ter estado com o pastor Beijo Beijo no coração Deus abençoe Deus restaure a saúde De Dona Serafina Eta glória Até amanhã Se Deus quiser Fiquem na paz Deus abençoe A oração da manhã Agora está entrando Às 5 da manhã Uma hora antes Pois é Deus abençoe Fiquem na paz A gente se encontra Às 5 da manhã No culto do lar No pocinho de Jacó E na quarta profética Fiquem na paz Deus abençoe Amar Espírito Santo Acompaixer Cantar, cantar Amar, amar Amar Amar